Alô galerinha todo do Brasil, estamos aqui em Nova Xavantina Olha o lugar que eu estou aqui galera, estou aqui na praia de Nova Xavantina Olha que espetáculo aqui da cidade aqui Aqui no estado de Mato Grosso, em Nova Xavantina Eu e o Ender Batista mostrando para vocês aqui Beleza galera, vou mostrar para vocês mais perto aqui Pensa no trem bom hein galera Praia de Nova Xavantina, praia de água doce aqui Aqui no Rio das Mortes, pra quem não conhece aqui é o Rio das Mortes, beleza? Passar uma água na mão, aqui mostrando para vocês Olha a passarela lá galera, atravessa um rio de um lado para o outro Olha só galera, Rio das Mortes, aqui é o rio Praia de Água Doce E eu mostrando para vocês aqui, beleza? Olha para cima aqui galera, aqui tem um show, faz shows ali por cima E nós estamos aqui firmes Um abraço do Ender Batista a todos vocês, de todo o Brasil Que sempre está me acompanhando, valeu galera Um abraço do Ender Batista a todos vocês